Se o azul do céu escurecer E a alegria na terra fenecer Não importa, querida Viverei o nosso amor Se tu és o sol dos dias meus E os meus beijos sempre foram teus Não importa, querida O amor corre as dores desta vida Um lado de estrelas Ao infinito irei buscar E aos teus pés esparramar Não importa os amigos Isus, crenças e castigos Quero apenas te adorar Se o destino então nos separar Se distante a morte te encontrar Não importa, querida Porque morrerei também Quando é que a vida terminar E dos sonhos nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar Não importa, querida E dos sonhos nada mais restar Quando enfim a vida termina E dos sonhos nada mais resta No milagre supremo Deus fará no céu te encontrar